Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, onde nós traremos as principais informações do mundo esportivo. O que de melhor aconteceu durante o final de semana e o que de melhor vai rolar durante esta semana que se inicia de fato. Um bom dia para você, meu amigo Dinho Rios, tudo bem? Bom dia, Lemos, e bom dia aos internautas conectados no DEMO TV. Estamos mais de volta, mais uma vez, nesta segunda-feira, estamos aqui após para falar de esporte. Enquanto o povo espera a votação do parecer do impeachment, a gente fala de futebol, fala de paintball também, que é um dos esportes que está crescendo, fala dos Jogos Universitários do Estádio Goiás, onde nós estivemos ontem, na transmissão das finais de futsal masculino e feminino. E aí nós vamos acompanhando tudo o que vai rolar também durante esta semana no mundo esportivo. Vamos começar pelo Campeonato Goiânia, meu amigo. Só para começar, o Campeonato Goiânia teve a última rodada ontem, no terceiro turno, definiu aí os confrontos, na verdade já estavam definidos, só se confirmou, e confirmou aí, houve a definição dos rebaixados à segunda divisão, que é a divisão de acesso do Campeonato Goiânia para 2017. Começamos pelo Atlético Goianiense, mas com uma lástima. Qual a lástima? O público presente. O presente, 289 pagantes. Ô, tristeza, hein? O público foi menor, até a final da Superliga que teve ontem, deu mais pessoas, deu quase 10 mil pagantes, né? Para assistir a Superliga. Masculina, né? Masculina de vôlei. Agora, mas isso, Helio Lemos, o Atlético, nós sabemos que não tem lá uma grande torcida, a Chá também não é uma equipe de grande expressão do futebol nacional, e nem o Atlético também é grande, esse grande time. São dois grandes times daqui de Goiás, né? Então, é o Atlético da capital e a Chá, né? A Napolino do interior. Agora, era previsível, né? Um jogo imprevisível, ruim também. Quem não foi, não perdeu nada também, então... E não perdeu dinheiro, né? No estacionamento. E outra, é... Eu não esperava que o estádio fosse dar mais do que isso também, não. Sabe por quê? Para quem já levou 50 pessoas num jogo, né? O gol já levou o Atlético, levou a 300, levou muito. É, levou menos de 50, acho que foi o ano passado. 47 pagantes contra o Grêmio e a Nápoles. Levou muito agora, ainda mais com um jogo que era previsível. A gente sabia quem seria o campeão e que não valeria nada, né? A não ser para poder cumprir a tabela. Então, quem ia lá assistir o jogo, gastar dinheiro, pagar estacionamento, então, está de brincadeira, né? Está certinho. O Atlético venceu o jogo pelo placar de 1x0. Inclusive, nós fomos para a Nápoles ontem, né? Para transmitir os jogos aí. E aí está o gol do Atlético, né? Que foi o Magno Cruz que fez o gol. A bola sobrou para ele, bateu para o gol e a bola entrou, né? Nós fomos para a Nápoles transmitir os jogos universitários, né? As finais de futsal masculino e feminino. E aí, nós no caminho encontramos, né? A torcida da Napolina, né? Se encaminhando para o Estadio São Real Dourado para acompanhar a partida e para apoiar a sua equipe que poderia, né? Ter um alento aí de esperança caso vencesse o jogo, mas acabou perdendo para o Atlético Goianiense pelo placar de 1x0. E, infelizmente, a chata volta a ser rebaixada aí para a divisão de acesso do Campeonato Goiânico, que é uma perda muito grande, né? Para a competição, principalmente, se tratando aí de uma primeira divisão de campeonato estadual. É, mas olhando aqui pela tabela, né? Pelo que fez a Napolina, ela mereceu o seu Calvário, né? Ela mereceu. Ela não fez, assim como o Trindade, mereceram. Porque uma equipe igual do porte da Napolina, né? Em 14 jogos, conseguir fazer 3 vitórias, ela não teria o destino a não ser rebaixada mesmo. Ela vai para onde merece. Porque é inadmissível uma equipe como a Napolina, uma equipe de grande expressão do futebol goiano, ter 3 vitórias em 14 jogos. O resto é empates e derrotas, né? Você perde aí com 2 empates e 9 derrotas. Uai, não tem o que reclamar a Napolina, né? Se durante 14 rodadas, em 14 jogos, né? Não conseguiu fazer um bom futebol, meu amigo, o destino é esse mesmo. Agora, quem foi lá assistir o jogo lá ontem, entre a Atlético e a Napolina, além de enfrentar lá as filas, para poder adentrar o Serra Dourada, né? É fora de troco. Não, porque tinha fila no estacionamento lá. Deu até briga lá ontem. E segundo a empresa lá que gere os estacionamentos, que foi porque o indivíduo lá que quis entrar dentro do Serra Dourada, no estacionamento, não tinha dinheiro para pagar. Ou melhor, não queria pagar o estacionamento. Mas segundo lá o torcedor, disse porque houve muita demora, falta de troco e tudo mais, né? Isso aí já era previsível também que isso ocorresse e que vai ocorrer, né? Em outros jogos. Agora, o fato é assistir um dragão, né? Com atuações individuais apagadas, sem brilho nenhum. Tanto é, André, coloca o gol de novo aí para a gente ver a comemoração dos jogadores do Atlético. Olha só, o Magno faz o gol. Olha só, jogadores, sem empolgação nenhuma. Olha só. Ninguém foi lá abraçar ele. Agora, o jogador vai lá timidamente abraçar o Magno, né? Após ter feito o gol. Então, é um dragão que realmente a gente esperava que fosse jogar mesmo por jogar sem muito brilhantismo, né? Só para ter uma ideia, o primeiro chute para o gol que o dragão deu, o primeiro chute do jogo, ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo. Foi quando foi ocorrer o primeiro chute. Um chute perigoso, eu digo chute perigoso, de grande perigo para o gol. Foi aos 33 minutos. Fora isso daí, não houve mais nada. Esse jogo estava bom, hein? Estava excelente, né? Agora, eu sinceramente, emoção para mim, dos jovens que tiveram nessa fase agora aí do Goianão, nessa última rodada aí, antes da semifinal, para mim, a Superliga de vôlei masculino, para mim, deu muito mais emoção assistir do que assistir esses jovens que ocorreram aqui em Goiás, viu? Sinceramente, com um público pagante bem de 300 e comparado a um público de quase 10 mil pessoas numa Superliga de vôlei, meu amigo, que eu moro em Brasileira tem crescido, diga-se de passagem. Isso porque não era nem a seleção brasileira, hein? Era cruzeiro contra o time de Campinas, né? Não, era o time de Campinas. Não era o Minas, não? Hã? Não era o Minas, não? Não, era o Campinas contra o time de... É, Minas ou cruzeiro, né? Sim, era o Minas, era de Minas, né? Tem o Minas Tennis Club também, tem o Minas também. Mas era o Minas, só que era o Cruzeiro, né? Era um time mineiro... Um cruzeirense, né? Tá certinho, hein? Mas vamos falar de outro jogo também? Que é outro jogo que definiu, né? Também é o outro rebaixado ao Campeonato Goiano da Divisão de Acesso de 2017. Mas, diga-se de passagem, o melhor jogo da rodada, viu? Que o Goiás abriu 2x7, se eu não me engano. O Trindade empatou 2x2. O Goiás foi lá, fez mais um. E deslanchou depois na equipe do Goiás. Isso aí, as imagens da TV Goiás. Provavelmente só terão os gols do Goiás. Não vai ter os gols do Trindade. E o jogo terminou 5x3. O Goiás começou, terminou pelo tempo com 2 gols, né? 2x0 aí, com 2 gols do Cleo simultâneos, praticamente. Com diferença de menos de um minuto, conseguiu meter 2 gols. Depois, na volta da segunda etapa, logo ali aos 3 minutos, o Trindade abriu o placar para o Trindade, né? 2x1. E aí, a partir daí, o jogo começou a pegar. Lógico, o Goiás com um time praticamente reserva, né? Com alguns jogadores reserva, que foram utilizados para essa partida. E aí, o jogo, como você mesmo disse, talvez dos jogos que ocorreram nessa última rodada da semifinal, foi o jogo de maior expressão, talvez, né? O jogo de maior ânimo, né? Um 5x3, onde o Goiás quase que deixa escapar essa vitória aí e perder. Mas, bom destacar a boa atuação do Cleo, né? Que desencantou com 3 gols. Do Canciano também, que deu um bom suporte ao Goiás também. Começou a surgir realmente com uma opção de banco para o Goiás. Até mesmo como pré-titular, com o Cleo desencantando. Então, assim, o Goiás está de parabéns por ter vencido. Mas, sinceramente, também é outro jogo também, que na minha avaliação, sem muito brilhantismo também, até porque o jogo era previsível também, né? Eu, em momento nenhum, pensava que o Goiás fosse perder para o Trindade. Nós até mesmo que diz, né? Nós discutimos sobre isso daí. Eu, para mim, não havia dúvidas nenhuma de que Atlético e Goiás fossem vitoriosos nesses jogos. Mas o Trindade foi guerreiro. Foi guerreiro nesse jogo contra o Goiás, até porque saiu perdendo. Teve, né? Como posso dizer? Ficou duas vezes atrás no marcador ainda do início do jogo. Foi buscar o resultado. Embora o outro jogo da rodada não contribuísse para ele. Para ele poder permanecer com o Goianés empatando com a parecidência fora de casa. E aí nós temos esse jogo que definiu a queda da equipe do Trindade, da equipe do Tacão, da Capital da Fé, para a divisão de acesso. Lembrando que, além de com o Trindade e a Napolina sendo rebaixados, ficou definidos os jogos já das quartas, das semifinais, quartas de finais não. Agora eu vou colocar ele na tela para a gente aqui. E aí o Trindade retorna à divisão de acesso. Depois, acho que não lembro a quantidade de anos, que ele já está ali na Série A do Campeonato Goiano. Ele subiu, aí teve uma época que ele permaneceu, caiu de novo e ele voltou de novo para a primeira divisão que ficou há algum tempo agora. A Napolina já é diferente. A Napolina em 2015, 2015, se eu não me engano, não, 2015 foi ano passado, 2014, 2014 foi o Vila, né? Se eu não me engano, foi o Vila e a Napolina que caíram. O Vila e o Anápolis, não me lembro. Eu sei que teve um desses anos que a Napolina caiu, né? E foi campeã da divisão de acesso e no ano seguinte ela fez uma boa campanha, chegando às fases decisivas, inclusive do Campeonato Goiano, da primeira divisão. Infelizmente, a Napolina e a Chata caíram. Outro jogo que nós tivemos na rodada ontem foi Aparecidência 0, Goianésia 0, jogo realizado no Aníbal Batista de Toledo em Aparecida de Goiânia. As duas equipes se enfrentando aí, e buscando as duas equipes a sua vaga na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D. Na verdade, o Goianésia já está, né? Na Série D, esse ano, ele já disputa, né? O Goianésia. Na verdade, outro joguinho feio, jogo de compadres, um jogo de 0x0, que pra mim foi um jogo ali combinado pra poder favorecer ambos, porque ali nem caiu o Goianésia, que tinha chance caso o Trindade ganhasse, ainda poderia brigar o Trindade ainda com o Goianésia, que tinha ali números quase que iguais, mas acabou empatando. Nem eu ganho, nem você ganha, porque o empate favoreceu a Aparecidência na Série D, né? Do ano que vem, e manteve aí o Goianésia aonde está, né? Não foi pra lugar nenhum o Goianésia. O outro é o Itubiara, que venceu por 2x0 o craque, também vai pra Série D do Brasileirão também, né? Do ano que vem. Então, assim, esse jogo Aparecidência e Goianésia pra mim foi um jogo de compadres. Foi um jogo... Como diria o povo do Desimpedidos, foi um jogo bosta da rodada. Foi. Foi um jogo bosta mesmo, realmente, assim, literal mesmo, da palavra mesmo, porque foi um jogo assim, nem eu ganho, nem você ganho, vamos jogar um jogo morno aqui, pra que eu me favoreça e você também. Você me ajuda, eu te ajudo. Pra mim foi um jogo desse. Embora ambos os técnicos aí neguem, né, pra imprensa, que não houve isso, mas pra mim, e pra muita gente da imprensa, e pra vários torcedores aí, pra quem gosta de futebol, isso ficou muito claro, né? Eu não tenho dúvidas de que esse jogo aí foi um jogo muito amarrado em termos de combinações, né? Vamos falar o bom português, porque não tem lógico, né, um joguinho feio em Goiás, de 0x0. O Vila, não tem material do Vila pra gente falar hoje, até porque o Vila não jogou, né? Vila e Anápolis foram as duas equipes que subiram da divisão de acesso do ano passado, e inclusive ficaram de folga nesta rodada, né? O Vila, eliminado da Copa Verde, só pensa agora nos jogos decisivos do campeonato goiano. O Vila que, inclusive, com a classificação pra semifinal, no ano que vem, em 2017, volta, depois de mais de 11, 11, 12 anos, a disputar a Copa do Brasil. Porque Goiás, e as Anápolis já teriam sua vaga, mesmo se ficassem fora das semifinais por conta do ranking da CBF. E aí o Vila Nova volta, né, também a disputar a Copa do Brasil do próximo ano. É, meus amigos, a última vez que eu me lembro do Vila disputando a Copa do Brasil foi em 2006, quando tinha o Pedro Júnior e o Paulo Ramos, que infelizmente, né, já foi, já está com o nosso senhor. Bom, vou fazer o seguinte. E assim, só pra ressaltar aqui que o Galo consegue um feito aí desde 1965, né, quando foi campeão goiano. Exato. Né, 50 anos depois veio pra semifinal e essa semifinal já era previsível. Goiás primeiro, Atlético segundo, Anápolis terceiro e o Vila, acho que é o Vila em terceiro, você não lembra? É o Anápolis terceiro, né? E o Vila em quarto. Então isso aí, é verdade, está certo. Que pega Goiás e Vila, né? Então já era previsível isso daí, então. Agora, o Goiás chega como favoreto, né? 25 títulos contra 15 do Vila e 13 do Atlético. É, mano. Então, isso aí é mais do que previsível. Agora, eu, sinceramente, eu já até aponto aí o vencedor, viu? Quem? Não, eu não vou. Eu quero apontar aqui, mas eu quero aguardar pelo menos esse jogo entre Goiás e Vila, mas esse é um pra mim, eu não tenho dúvida aí que o Goiás chega o favorito e chega o campeão. Olha só. Da competição. Da competição em si? É. Aí, aí eu quero ver. Aí. É favorito ao título, né? Tem mais títulos em relação, embora títulos não ganhe, mas eu acredito que o Goiás, pelo potencial que tem de jogadores em relação aos demais clubes, eu acredito que o Goiás em nível técnico e de qualidade é bem melhor do que os demais clubes. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols, né? De Itumbiara 2, craque 0, nosso produtor ali, o André, conseguiu pegar pra gente ali, né? Esse jogo aí é entre Itumbiara e craque realizado no Juscelino Kubitschek em Itumbiara, né? O Itumbiara que é conectado aí como tricolor da fronteira. Teve a oportunidade, as duas equipes tiveram oportunidade, né? De chegar mais à frente do campeonato goiano, inclusive chegar, como se diz, às semifinais. E o Itumbiara foi melhor durante o jogo aí, a gente vê pelas conclusões, pela maneira como suportou em campo a equipe do Itumbiara. Poderia ter ido mais longe na competição, mas não conseguiu fazer isso. Mas venceu o jogo 2 a 0, terminou a posição acima do craque de catalão, que chegou aos 18 pontos. Ficando atrás aí de Vila e também do Anápolis. Vamos fazer o seguinte, confira aí, né, a tabela de classificação após essa última rodada aí do terceiro turno, como ela ficou. O líder do Goiás com 32 pontos, o Anápolis no grupo A é o vice-líder com 21, seguido do Itumbiara com 18, o craque com 15 e o Trindade rebaixado com 11. O Atlético é o líder do grupo B com 30, o Villanava vem com 21, a Parisistense com 17, a Goianés com 15 e a Napolina com 11. Deixa aí, André, a classificação, se a gente fosse olhar pela classificação hoje, você tem a classificação geral aí, né? Tem. Qual seria a classificação geral do campeonato? É, do campeonato seria o Goiás com 32, seguido do Atlético com 30, aí vem o Anápolis e o Vila eles empatram com 21 pontos, né? Na verdade, aqui, aí eles, o Socoranácio vem à frente pelo número de... de saldo de gols, né? Ele tem mais, ele tem 3, então o Anápolis estaria à frente do Vila que não tem nenhum, né? No saldo de gols. Exato. Depois segue aí em quarto com o Intubiara com 18 pontos. Na quinta colocação, na quinta colocação, né? Melhor dizendo. E o Kraken vem aí depois com 15 pontos. A Aparecidência em sexto. Não, vem a Aparecidência em sexto e o Kraken com 15 pontos. Kraken, na verdade vem o Trindade e depois vem a Napolina, né? Pelo saldo de gols. Pelo saldo de gols, né? O Trindade é maior. Tem 21 contra... Não, tá certo. É menos 11 o saldo de gols. Então, no caso, é o Trindade e a Napolina. Exatamente. Então, a Napolina terminou realmente na lanterna da competição, né? E o vice-lanterna foi o Trindade. Ele conseguiu ainda esse efeito de ficar com o vice-lanterna ainda, né? Não assumir. Embora boa parte da imprensa e defenda, né? Da imprensa tradicional defenda aí a chata, né? Que acompanha há vários anos o time da Napolina e lamentam muito, né? Pelo time, pela queda do time dentro da competição, né? Mas, infelizmente, é isso daí. O Intubiara conseguiu sua vaga a Série D, né? E ficou estável aí dentro do Goianão, né? Tanto o Kraken, o Intubiara e o Goianés conseguiram esse efeito aí de ficar estável. E a Aparecidência também, né? Ao que parece, são três vagas para a Série D para o estado de Goiás. São três vagas. que aumentaram, né? Então, o Anápolis conquistou uma, né? A outra é do Intubiara e a outra é da Aparecidência. Da Aparecidência. São 17 pontos, ou seja, e ao que parece, se eu não me engano, é por dois anos parece que acontece isso a questão de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro que é a quarta divisão. E isso a não ser que uma das equipes, né? Consiga o acesso aí à terceira divisão que seria a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ficaram definidos também os confrontos, né? Como no Campeonato Goiano de Custum Mel primeiro enfrenta o quarto colocado. No caso, Goiás e Vila Nova, né? E aí nós já temos os jogos. O primeiro jogo de Goiás e Vila. Aliás, Vila Nova e Goiás no próximo dia 17 de abril no domingo. O primeiro jogo mando é do Vila e o segundo jogo mando é do Goiás no dia 23 de abril. O Atlético joga no sábado, né? O primeiro jogo dia 16 de abril com o Anápolis. O jogo em Anápolis no Jonas Duarte. E depois o segundo jogo no domingo Atlético Goianiense e Anápolis. Lembrando que o jogo Goiás e Vila será no sábado dia 23. Aí, um jogo no sábado e um jogo no domingo pra definir quem serão, né? Os finalistas do Goianão 2016. Lembrando que o Vila Nova não chega a uma decisão, né? E não conquista um título da categoria principal, né? do campeonato principal do campeonato goiano desde 2005, né? Quando venceu a equipe se eu não me engano eu não me lembro se era do Crack ou se era do Goiás mas foi nas cobranças de pênaltis. É, infelizmente aí algumas equipes abaixadas outras surpreenderam como o próprio Anápolis também surpreenderam desde o ano passado na divisão de acesso e aí fruto de um trabalho de investimento, né? Fruto de um trabalho com seriedade de um time aguerrido e de um time que mostrou realmente futebol aí o Anápolis termina a competição com 21 pontos em 14 jogos foram 6 vitórias 3 empates 5 derrotas e aí com um saldo de gols de 3 gols positivos, né? Teve 50% de aproveitamento aí dentro da competição e sofreu 13 gols, né? Então, termina com a campanha melhor do que os times do interior tanto é que está entre os 4 semifinalistas pelos números aí Agora, só a parecidência que é engraçada ela fez quase com a campanha igual aos demais que restaram, né? Ela tem 17 pontos em 14 jogos mas eu digo em termos de vitórias ela empata com o Trindade e a Anápolis com 3 vitórias Então, a parecidência empatou demais, né? Foram os empates que impulsaram inclusive terminou o campeonato empatando Terminou empatando Com esse empate na verdade ela tem 8 empates o time da parecidência é o time que mais empatou na competição foi o time da parecidência Tanto é que a parecidência começou o campeonato jogando com o Trindade Adivinha qual foi o placar? Empate, né? Empate Eu não me lembro se eu não me engano foi 0x0 também não foi nem 1x1 foi 0x0 Começou a empatar e terminou empatando no jeito que começou a parecidência terminou E aí o Trindade tanto a Napoleão terminaram aí com um aproveitamento de 26,19% de aproveitamento da competição Isso é pouquíssimo, né? para um time do tamanho da Napolina um time já de expressão no futebol goiano que está montando um CT próprio está investindo que investiu tanto também nessa competição não ficar aí pelo menos na elite do futebol goiano vai ser rebaixado vai disputar vai ser o grande time do ano que vem junto com o Trindade vai disputar Adivinha de Acesso Agora tem um detalhe porque o pessoal está se perguntando que há uma diferença no regulamento do campeonato goiano deste ano para os campeonatos anteriores o que é que o pessoal deve estar se perguntando neste momento é que o Goiás terminou na frente na competição no geral e o Atlético terminou na segunda colocação Ah, então eles têm vantagem no jogo de volta em caso de vitória tem aquela questão de número de gols marcado fora de casa tem questão do gol marcado fora para a alegria de muitos ou para a alegria da maioria não tem vantagem meus amigos não se o Goiás vencer por exemplo o Vila por 2x1 no jogo de ida na semifinal e o Vila vencer por 1x0 no próximo jogo nós teremos a decisão por pênaltis ou seja o Goiás não leva vantagem no confronto mesmo tendo tido a melhor campanha da competição e o mesmo acontece no confronto entre Atlético e Anápolis ou seja resultados iguais e a soma dos resultados se der empate nós temos a decisão por pênaltis e aí deixa o campeonato mais emocionante que a partir de agora o campeonato ganha uma emoção maior que era o que o torcedor gostaria e a federação nesse momento atende o torcedor com essa mudança no regulamento vamos dizer assim dando essa oportunidade tem dois jogos a soma dos resultados dos dois jogos se terminar empatado o resultado agregado nós teremos cobranças de pênaltis e eu vou te falar uma coisa os torcedores do Atlético preferiam após o jogo entre o Atlético e o time da Napolina os torcedores em entrevista e a imprensa goiana eles foram unânimos em dizer que preferiam enfrentar o time do Vila Nova do que enfrentar o time do Anápolis fora do fato que eles tem que ir lá para Anápolis se deslocar até a cidade da Anápolis em um dos jogos de ida e volta e sem contar que lá dentro do Jonas Duarte o inferno que o Anápolis faz com os torcedores dentro do jogo ali a gente acompanhou o ano passado o Anápolis e Vila lá dentro do Jonas Duarte que é isso eles fazem um inferno ali dentro o último jogo se eu não me engano teve confusão do lado de fora na hora que a gente já tinha acabado o jogo a gente estava começando a preparar para desmontar os equipamentos por isso apareceu e teve confusão entre os torcedores aí quando você me pergunta assim que eu vejo que para mim até assim um pouco adiantadinho esse tadinho dizer que o Goiás é favorito porque a gente sabe que ele é favorito tem o maior número de títulos e pela campanha também que apresentou o Goiás tem 76% de aproveitamento com 71% de aproveitamento diante do do Dragão então é assim o Goiás quando eu digo isso daí quando você vê um torcedor do Atlético dizer que prefere enfrentar um Vila Nova do que enfrentar um Anápolis então você vê que para o Goiás enfrentar o Vila Nova pela campanha que fez o Vila Nova que teve 50% de aproveitamento com 21 pontos em 14 jogos teve 5 vitórias 6 empates e aí zerou em saldo de gols não ficou devendo mas também não ficou com saldo positivo mas teve gols contra 10 gols em desfavor do time do Vila Nova então assim isso aí é até curioso né o torcedor preferia enfrentar o Vila do que enfrentar o Anápolis e o Vila ganhou do Atlético tanto o Vila como o Anápolis ganharam do Atlético ou seja são duas equipes que estão engasgadas no Atlético Goianiense o Anápolis cresce essa é a grande questão ainda mais jogando no Jonas Duarte eu sinceramente eu preferi também ver um Vila e Atlético do que ver um Vila um Dragão e Anápolis porque o time do Anápolis lá em Anápolis é bem superior e o Dragão jogando dentro do Serra Dourada perdendo para time de Ipiranga ganhando de 1 a 0 mísero 1 a 0 do Anápolis eu não esperava uma aleada mas também da Napolina eu também não esperava também um mísero 1 a 0 ruim e também um jogo péssimo igual fez desmotivado igual fez o time do Atlético jogou com regulamento jogou com regulamento assim como jogou o Goianiense e a Paracidense eles ainda saem dizendo ainda durante a entrevista após os jogos que jogaram com regulamento eles reconheceram isso aí os próprios treinadores reconheceram isso aí vou fazer o seguinte nós estamos aqui numa contagem regressiva inclusive você falou ontem durante a transmissão dos jogos universitários as finais de futsal masculino e feminino que nós transmitimos direto da cidade de Anápolis a cidade de Anápolis dos dias 3 a 10 de julho também receberá os jogos do Mundial Universitário 2016 que serão realizados no estado de Goiás e os jogos serão realizados na cidade de Anápolis no ginásio internacional Newton de Farias e também em Goiânia no ginásio Goiânia Arena eu não sei ainda se houve a mudança de nome porque ia mudar o nome ali para Marcos Valério aliás Marcos Valério não Valério Luiz na verdade o nome do ginásio Goiânia Arena Goiânia Arena é o adulto é o adulto é exatamente é Valério Luiz na verdade é Valério Luiz na verdade é porque eu me lembrei da parte do Valério é Valério Luiz na verdade que vai ser uma homenagem ao cronista esportivo que inclusive já passou pelo DMTV e nós estamos na contagem regressiva para os jogos que acontecem no mês de julho quantos dias faltam André? prepara a fé 15º Mundial Universitário de Friçá Goiânia 2026 é isso aí faltam 83 dias inclusive podia o Rio ficar mais velho também falta pouco 83 dias falta pouco mas é fica traumatizado com essa contagem eu tenho certeza que o bicho vai pegar nesse campeonato deu para a gente ver logicamente não é a equipe que vai representar no Mundial de Futsal mas ontem a gente com os temelogiosos lá em Anápolis para a gente sentir o que pode vir a ser a competição inclusive nós tivemos um comentário que era o professor Elcio que é o técnico da UFG que falou em relação você até foi perguntou para ele durante a transmissão do jogo entre universo já ouvi Estácio de Sá que fizeram a final do masculino referente a como funciona a questão da seleção universitária e ele respondeu que é da mesma maneira como acontece com a seleção feminina onde tem o técnico que convoca essas jogadoras ou jogadores e aí diz que o pessoal os atletas goianos estão na expectativa de quem sabe compor a equipe que estará disputando aí representando a seleção brasileira universitária no campeonato mundial que acontece no estado de Goiás de 3 a 10 de julho é isso mesmo é o Elson Fulho que abrilhantou com os comentários ontem lá na transmissão mais uma vez uma transmissão única do DMTV só o DMTV só o DMTV os únicos e ao vivo transmitindo aí tanto o futsal da Hidral que venceu bem ontem e quanto o time da Stasco que venceu o time do Universo certo o pessoal do Rio de Janeiro que estava no comitê olímpico estava nos acompanhando que era o Stefano inclusive pediu para a gente mandar um abraço mandar um abraço também para o Breno que trabalha junto com o Luzimar que é o presidente da FGDU um abraço para o Luzimar também para todo o pessoal que faz parte da Federação Goiás de Desporto Universitário agora a gente vai mostrar um pouquinho do que foram os jogos de ontem pelo campeonato pelos jogos universitários do estado de Goiás de 2016 mas antes disso vamos falar aqui em relação ao atacante brasileiro Neymar do Barcelona o cara que é o craque da seleção brasileira usa a camisa 10 mas foram divulgadas vazaram alguns documentos referente ao novo contrato do Neymar olha aí olha só Neymar e o Barcelona foram as novas vítimas do Futebol LIAX o site que vem trazendo à tona documentos do mundo do futebol desde o ano passado publicou nesta segunda-feira a íntegra do contrato do jogador com o clube catalão assinado em 2003 após a transferência do camisa 11 do Santos chama a atenção uma cláusula que o camisa 11 aliás que garante ao atacante um ganho de 49,9 milhões de euros entre a assinatura e o fim do vínculo em junho de 2018 ou seja o equivalente a 187 milhões de reais caso o salário e os bônus de Neymar não somem tal valor nos 5 anos o março é obrigado a arcar com a diferença segundo os documentos divulgados nesta segunda-feira ixi 187 milhões reais eu estou vendo aqui entre as cláusulas que obrigam o Neymar a cumprir esse contrato está dizendo aqui que ele é obrigado além de aprender a língua do castelhano a língua ele é obrigado a aprender essa língua estrangeira e sem falar isso ele não pode praticar nenhum tipo de atividade radical nenhum esporte radical e nem tão pouco andar de moto por exemplo que é um perigo realmente para muitos que faz que faz dessa ferramenta automotor um risco para a vida não só dela mas de outras pessoas mas é interessante isso agora é muito dinheiro envolvido né mas a gente sabe que o jogador não ganha só isso ele sempre tem algo por fora que faz o cara enriquecer porque ele tem contrato com a Nike tem contrato com o pessoal das marcas de roupa aliás a Copa Nike faz com o Neymar ela quer o Neymar tanto na Copa América em especial nas Olimpíadas né como eu bem disse aqui semana passada aqui do lado tem a Adidas pelo Messi tem a Nike pelo Neymar olha só algo que ele vai ter que parar de fazer é festar viu tem aqui tem outra aqui o contrato também apresenta uma série de instruções para que o jogador mantenha a conduta de jogador profissional evitando realizar atividades físicas que possam trazer risco de lesão ou atrapalhe o descanso físico necessário e a hora que ele vai para a festa o problema da festa não é a festa o problema é a rede social e a imagem que se faz como foi feita aqui no Brasil quando ele saiu da seleção brasileira né após ser dispensada após ser levado o cartão vermelho é amarelo na verdade que foi suspenso então o que acontece o mal é isso o problema é a rede social é a festinha que ele participa e caso ele venha ser cedendo essa festa e hoje com esse diabo dessa rede social que você não pode fazer nada que tudo está lá na rede social ainda mais ele que é um cara uma pessoa pública então viraliza muito mais a imagem dele ainda mais quando ela é junto aí com algo depreciativo embora o cara foi para uma festinha normal foi para o pagodinho tocar lá beber e tal mas infelizmente ele tem que exigir nesse caso aí sem foto sem nudes sem nada disso daí então vamos aí festar sem nenhuma petrecha de macro fotográfica ou de celular mas a gente sabe que isso aí é quase que impossível hoje todo mundo tem um celularzinho por mais ruim que seja que filma exatamente olha só nós estamos falando de futebol e a gente gosta quando há surpresas no futebol ou quando há surpresas de forma positiva no esporte uma surpresa de forma positiva que nós vemos atualmente que o mundo inteiro vê diferente dos campeonatos espanhóis onde o Barcelona tem uma pequena vantagem agora que perdeu o jogo para o Real Sociedade a Juventus também no campeonato italiano lidera tem uma pequena vantagem o Bayern de Munique é o líder isolado do campeonato alemão faltando 5 rodadas mas só uma outra competição tem o líder que tem a mesma pontuação de 7 pontos à frente do seu vice-líder que é no campeonato inglês e por incrível que pareça você não pode imaginar não é Manchester United não é Chelsea não é Liverpool não é Arsenal não é Manchester City não é Tottenham o líder do campeonato inglês é o Tottenham é meus amigos aliás o Tottenham não é o Leicester da Inglaterra que saiu da 8ª divisão do campeonato inglês vai conseguindo a sua classificação pela primeira vez em sua história para a UEFA Champions League do próximo ano e diferente de Barcelona e Juventus é o único time que tem juntamente com o Bayern de Munique no campeonato alemão vai superando aí as equipes espanholas na equipe espanhola do Barcelona e a equipe italiana da Juventus nessa vantagem dos pontos aí que é uma vantagem de 7 pontos lembrando que o campeonato inglês está chegando ao seu final acho que faltam umas 5 rodadas também assim como faltam no campeonato alemão sim e o time é líder com 7 pontos à frente é tem a gente vê ele lembra que as equipes pequenas vou pegar não muito longe aqui no Brasil a gente vê que essas equipes elas estão crescendo as equipes pequenas aqui vira e mexe estão ganhando dos times grandes aqui em Goiás também não é diferente e lá fora também na Europa também não acredito é uma coisa diferente a própria Turquia vem construindo um bom futebol tentando construir com jogadores sul-americanos em especial equipes fortes para quem sabe até disputar torneias importantes a nível mundial então isso é questão de investimento questão de planejamento de organização para se ter para poder escolher agora esses frutos que vem colhendo agora esse time inglês exatamente e porque saiu da oitava divisão e aí quando a gente vê o crescimento da equipe é uma equipe que não tem lá grandes nomes igual o Master Online tem o Wayne é um grande nome o Thiás que tem hoje tem o Diego Costa que é artilheiro brasileiro naturalizado espanhol nós temos no livro para o Felipe Coutinho que é brasileiro tem o Sturridge que são grandes jogadores o Manchester City tem o Iannatio Reu o Davi Silva e por aí vai o Leicester tem quem? não tem aquele jogador de grande expressão para falar ah esse jogador e tal faz a diferença mas a partir de agora começa a construir isso vai começar a construir também os seus ídolos o Verde que é um dos jogadores é o cara hoje da equipe do Leicester vamos fazer o seguinte já que a gente está falando aqui em relação as equipes europeias agora a gente tem outras informações aqui também vamos falar dos jogos universitários do estado de Goiás que houve as finais do campeonato masculino e feminino de futsal onde inclusive eu não tenho informação completa aqui mas se eu não me engano todos os jogos se encerraram ontem tanto de futsal masculino como feminino como de outras modalidades inclusive o vôlei porque a gente viu premiação lá do vôlei viu outras premiações acontecendo ali durante os jogos afinal as finais feminina e masculina de futsal na competição feminina a decisão foi entre a Universo Jaó né Universo Jaó né versus a Hidráulica Brasil que representava aí a Faculdade Araguaia um jogo a princípio né no primeiro tempo ou primeiro período como preferir bem equilibrado entre as equipes né terminando inclusive sem gols mas no segundo tempo prevaleceu a experiência que a equipe da Hidráulica Brasil né que representou aí a Faculdade Araguaia adquiriu ao longo dos anos vem adquirindo inclusive como participante ano passado do campeonato brasileiro de futsal feminino realizado no estádio Goiás que teve a transmissão do DMTV bom jogo é um bom jogo e o mais interessante desses jogos né desses jogos universitários é que ocorre a Bolsa Atleta né é um incentivo que a gente só vê muito esse tipo de incentivo em países como por exemplo os Estados Unidos onde o indivíduo vai para a universidade e ganha essa bolsa né para cursar o curso superior em paralelo com a modalidade esportiva então a gente tem aí essas faculdades né e universidades que investem né que investem na educação mas também na paralela aí ao esporte e ontem a gente viu lá a Hidráulica Brasil né que fez uma belíssima campanha o ano passado no primeiro campeonato brasileiro de futsal feminino então as meninas ontem arrebentaram no jogo ontem o jogo inicialmente muito nervoso né as meninas muito ansiosas em especial da Hidráulica Brasil mas também do outro lado o time da da Universo da Universo e um jogo muito equilibrado no primeiro tempo né depois começou a sair os gols né começou a vir o enxurralo de gol do time da Hidráulica Brasil e a gente sabe do potencial que é a Hidráulica né das competições importantes pelo Brasil afora inclusive ano passado no campeonato brasileiro de futsal feminino a equipe da Hidráulica que apresentou a faculdade Araguaia porque fizeram né um acordo vamos dizer assim né entre eles um convênio né a Hidráulica Brasil já existiu e foi feito um convênio com a faculdade Araguaia né pra que pudesse ser representada ali a faculdade Araguaia né e aí a Hidráulica ano passado perdeu pra Universidade de Fortaleza a Unifor e diga-se de passagem num jogaço o melhor jogo que nós acompanhamos no ano passado no futsal feminino pode-se dizer tiveram outros vários jogos que foram bons mas não com a mesma pegada com a mesma proporção que foi Hidráulica Brasil e Unifor onde a Unifor venceu por 5x4 e na prorrogação venceu e assim a gente sabe desse potencial ainda vem esse incentivo ainda aí da Araguaia então o que se viu ontem lá entre as meninas foi um grande espetáculo na minha avaliação o jogo foi muito melhor do que o futsal masculino gostei muito mais de ver porque o potencial a qualidade técnica das meninas que jogaram futebol pra mim foi muito melhor e superior ao futebol masculino apresentado ontem inclusive o pessoal do universo teve várias oportunidades se a gente contar uma, duas, três, quatro, cinco se tivessem a aproveitar todas as oportunidades que tiveram teriam goleado a Hidráulica se não souberam aproveitar pecaram muito na parte da finalização mas fizeram uma boa campanha inclusive com o nosso comentarista de ontem o professor Elson Júnior da UFG da Universidade Federal do Estado de Goiás também técnico da equipe da UFG masculina o que faltou foi a ausência de uma jogadora que é a Daniela que é chamada de Carioca pela sua equipe pelo treinador o treinador Lázaro que inclusive nós transmitimos jogos dele ano passado pela Copa Simpro que é realizada pelo pessoal do sindicato dos professores que fica logo aqui próximo aos estúdios do DMTV as dependências do jornal Diário da Manhã e aí a Carioca fez falta ontem a equipe da Universo a Universo que acabou perdendo aí esse jogo para a Faculdade de Araguaia representada pela Hidráulica Brasil bom no jogo masculino você de UFG teve a oportunidade de narrar essa partida de falar não tem os vídeos não tem nada não tem não tem não baixou ali a internet não ajudou a gente hoje mas você está ruim de serviço não era assim não final de semana fez fantasia lá foi bom chegou na segunda-feira aqui chegou devendo essa passa mas fez fantasia lá para ele foi bom agora deve ter vindo também esteve lá na festa fantasia e o André acho que aproveitou se esbaldou lá viu acho que ele foi fantasiado lá se não me engano de tamburete de tamburete do que teve de gente lá de criança sentar em cima dele não estava escrito mas eu falo o seguinte o time masculino do jogo da qual você disse aí que eu fiz as honras da narração e juntamente lá com o professor o Elson Júnior do time da UFG ele também que é técnico é árbitro também goiânico também de futsal e o que se viu é o seguinte um jogo do time da Universo que começou a esboçar uma certa reação no final quando perdia por 4 a 0 conseguiu fazer diminuir para 4 a 2 uma diferença de dois gols quando a gente pensava que não que fosse assumir realmente uma virada conseguiu aí deixar ampliar o marcador e sofreu mais 3 gols se não me engano foi para 7 a 3 que terminou o jogo 7 a 2 7 a 2 que terminou o jogo então me surpreendeu porque quando começou a esboçar uma reação de vira-vira a hora que tomou o quinto gol entregou os pontos de vez realmente até mesmo quando teve a parada técnica o próprio Elson falou eu agora acredito que o professor vai adotar uma certa postura e realmente adotou que era o goleiro linha mas aí acabou que entregou os pontos e fracassou tomou essa goleada ontem e fechou com chave de ouro o time da Stas é verdade Stas que tem o convênio com o Goiás e o Sport Club é muito se diz porque tem o apoio do Goiás então tem mais poder aquisitivo para poder se investir e tudo mais são jogadores que estão inscritos nas universidades é isso que eu ia dizer e sem contar é o seguinte as chances são iguais porque qualidade técnica é uma coisa jogador bom na equipe é outra você pode ter lá o São Paulo apoiando esse time da Universo mas se não tiver qualidade técnica de jogador não vai ganhar jogo então é complicado isso daí então nem sempre é o dinheiro que manda prova disso aí é o problema na Libertadores no Polistão para time pequeno para time que não tem expressão nenhuma no futebol vamos fazer o seguinte eu vou mostrar um vídeo agora porque no próximo dia 16 neste sábado que vem tem o MP Fight Night é meus amigos olha aí o videozinho esse aí é o vídeo de divulgação Bruna Felício estará pronta fazer a luta principal no duelo feminino nós teremos Bruno Bessi e David Rodrigues se eu não me engano 77 Erika Rodrigues e Rubia Lanterna Verde Nathanael Dias e Bruno Fernandes E aí Wellington Toninho versus João Victor Cicatriz essas aí são as lutas do MP Fight Night que acontece no próximo dia 16 você caprichou agora eu caprichei? é nessa produção agora você caprichou a produção não é minha é do André? essa produção aí se eu não me engano é da organização do MP Fight Night não mas eu falo em recorrer a essa a esse VTzinho ficou legal esse VTzinho é da organização do evento do MP Fight Night do Fernando Rodrigues do Fernando Rodrigues do Fábio Chão parabéns e se eu não me engano eu não posso dizer aqui mas eu vou confirmar com esse depois se foi o pessoal do programa Conexão Combate que fez essa montagem e colocaram tudo bonitinho aí fizeram esse VT porque geralmente tem essa parceria com o programa Conexão com a coisa amada ficou o trem organizado agora parabéns parabéns e a produção também que recorreu a isso daí para poder nos ficar mais didático mais lúdico mais bonitinho mais organizado e aí faltam 5 dias pode ser não é certeza pode ser que o DMTV apareça por lá pode ser não é certeza bom você falava do vôlei e antes da gente ir para o último assunto que nós vamos falar agora que a gente até arrumou uma chácara já para a gente ir daqui a pouquinho a gente vai falar mas bacana vou mandar um abraço para esse pessoal depois antes da gente ir vamos falar do vôlei você falou do vôlei em relação a equipe do Cruzeiro de Minas que foi tetracampeã da Superliga masculina enfrentando a equipe do Brasil Quirinho de São Paulo Brasil Quirinho porque o pessoal do vôlei adota conforme o pessoal aqui no futsal universitário adota primeiro o nome da faculdade ou da universidade e depois vem o nome da equipe no caso o Cruzeiro é Sada Cruzeiro e no caso Brasil Quirinho de São Paulo é a equipe que chegou a decisão mas não conseguiu ir além acabou sendo derrotado pelo Sada Cruzeiro e aí o Sada Cruzeiro atual campeão atual tricampeão e agora tetracampeão de vôlei da Superliga masculina nós tivemos a vitória foi por 3 séries a 1 com parciagem 23-25 25-23 25-15 e 30-28 em 2 horas e 20 minutos de jogo realizado ontem no estádio Nelson Nelson em Brasília é um jogo super equilibrado um jogo não foi um jogo fácil para o time tetracampeão como você disse do time de Minas Gerais o Cruzeiro mas o que acontece um jogo que na verdade era lá e cá a diferença sempre era ali de 1 2 pontos ali no máximo era lá e cá o jogo os sets tanto que o único set que terminou acho que um pouquinho mais afastado foi 25-18 que foi o terceiro ou o segundo não foi o terceiro sete primeiro e segundo sete terminaram com diferenças poucas sabe diferencinhas ali de 2 pontos mesmo para poder fechar a competição ali cada sete mas o fato é que esse time de adversário de Campinas também chegou muito longe é a primeira vez que chega aí a uma final da Superliga que foi vice-campeã desse ano então parabéns também a esse time aí agora o fato é que o cubano do time do Cruzeiro foi o cara foi o nome do jogo foi o cara que arrebentou na competição é o cara que deu assistência é um cara super dinâmico um cara super original e foi eleito também o melhor jogador da partida final da competição ele que se destaca pela sua força de ataque também pela sua impulsão então foi um jogador merecido realmente esse cubano que é o cubano leal ele que ficou com quem devia atualmente a equipe do Cruzeiro é a melhor equipe de vôlei do Brasil vamos fazer o seguinte você conhece um esporte que tem crescido bastante o pessoal gosta e é o paintball sabia que em Goiás nós temos uma federação goiana de paintball estádio de Goiás federação goiana de paintball inclusive nós temos aqui algumas informações algumas fotos do que foi realizado aí federação de paintball do estado de Goiás teve um evento realizado nesse final de semana na cidade de Santa Helena meu amigo o paintball é um esporte de combate individual ou em equipes usando um marcador de ar comprimido que atiram bolas com tinta colorida o objetivo é atingir o oponente e aí nós temos um videozinho gravado lá em Santa Helena de Goiás e nós teremos outras competições ainda no estádio de Goiás que serão realizadas pela federação de paintball do estádio de Goiás a informação é que são divididas em três modalidades sendo o cenário a Ramilson e o Speed isso em Goiás que é afiliada a confederação brasileira de paintball e aí no final de semana teve essa etapa de Santa Helena onde tivemos a operação Condor que é a modalidade IRAM MilSim estiveram presentes cinco estados brasileiros Goiás Brasília São Paulo Minas Gerais e Mato Grosso do Sul ao todo mais de 90 operadores ou cerca de 90 operadores praticantes da modalidade que se reuniram para um domingo de muita adrenalina e diversão e confraternização agora no próximo dia 8 de maio nós teremos o GEDRA que é um evento nacional que é o quarto Big Game que é o GEDRA e paintball que será na cidade de Goiatuba onde se reúnem cerca de 150 jogadores de paintball um abraço para o Luciano que é o presidente da Federação Goiana de paintball o Lucas do Combate Zone e para o MPG Paintball tá certinho um abraço para a nossa colega aqui também a Karen que está envolvida no paintball nós teremos essa etapa no próximo dia 8 de maio na cidade de Goiatuba onde estarão reunidos mais de 150 jogadores de paintball e logo em seguida no dia 29 de maio teremos a primeira etapa Goiana de Paintball o Senar que serão três etapas sendo seletivas para o campeonato brasileiro que será realizado em dezembro na cidade de São Paulo é um esporte de aventura é um esporte que mais cresce no mundo não só no estado de Goiás mas no estado de Goiás o pessoal está passando a conhecer também e participando lembrando que o pessoal que pratica a equipe uma das equipes que pratica o paintball tem a mania com o paintball que fica localizado no Jardim Europa e na Combate Zone localizado na Vila Mauá ali atrás do Bretas que é o condomínio de Chacras Combate Zone um abraço para o pessoal do Combate Zone deve estar acompanhando nesse momento o esporte na rede a gente falando do paintball que é o esporte que mais cresce o esporte de aventura aqui a gente fala de tudo fala de MMA fala de futebol fala de vôlei fala de futsal fala de jogos universitários e fala de paintball tá certo tá certo? e aí você tá preparado pra jogar? olha cara eu se se eu sinceramente quando vou ao estádio se me der um calção e um meião eu entro jogando no paintball se me der uma arma eu entro atirando isso aí é sem sombra de dúvidas que eu entro arrebentando lá aliás eu nunca joguei um paintball sempre tive vontade de jogar sempre fica aí como aquele pobre cachorro que fica olhando aquele frango no rolete rodando 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 lá no forno e só olhando então eu também sou desse jeito quando eu passo na porta de um paintball eu fico lá olhando paro, olho tento assistir o que dá pra ver ali mas a minha vontade mesmo é de jogar é vontade minha de juntar uma galera uma tumbou e meter bronca lá bom quem sabe no próximo dia 8 no próximo dia 29 nas etapas que nós teremos desse campeonato goiano a equipe goiana a etapa goiana de paintball o DMTV não esteja lá presente não apenas jogando mas também aliás não apenas transmitindo mas também jogando e conhecendo um pouquinho mais do esporte já pensou o DMTV transmitindo a etapa goiana de paintball seria aí algo pioneiro aqui no estádio de Goiás não sei se pra fora já tem isso daí mas numa TV na web no caso para um jornal de grande circulação como o Diário da Manhã seria excelente ser pioneiro aqui em Goiás dessa modalidade ao vivo assim como faz com outras modalidades tem o TV que transmite ao vivo a orquestra sinfônica transmite aí jogos de festa fantasia jogos de futsal feminino e masculino de futebol tradicional de campo então um evento como esse motocross também tem vários eventos que deve ter superbike superbike quilômetro de arrancada então não seria muito estranho transmitir ao vivo uma competição seria sim interessante seria lindo vamos esperar que isso aconteça de fato e a gente possa transmitir essa etapa goiana de paintball que vai de vaga para o brasileiro quem sabe a federação nos leve também para São Paulo para transmitir o brasileiro sim com certeza detalhe a gente estava falando do Mundial Universitário de Futsal que acontece no Estádio de Goiás de 3 a 10 de julho lembrando que o Mundial ainda faltam 83 dias para o início da competição que acontece tanto na cidade de Goiás como o de Anápolis no Ginásio Internacional de Anápolis o Newton de Farias e no Ginásio Internacional de Goiânia que é o Ginásio Goiânia Arena ou Valério Luiz porque há previsão de que possa mudar o nome para Valério Luiz mas a princípio nós vamos chamar isso aqui de Ginásio Goiânia Arena e aí vem o detalhe o lançamento oficial o lançamento que chegou até mim é que o lançamento do Mundial Universitário 2016 realizado no Estado de Goiás acontece esta semana no próximo dia 13 de abril ou seja próxima quarta-feira tem o lançamento do Mundial Universitário de futsal nós teremos 32 seleções envolvendo masculino e feminino deu uma respirada aqui que eu corri deu uma respirada eu puxei um ar masculino e feminino serão um total de 32 equipes participando da competição e o lançamento acontece esta semana e o DEMTV é claro vai estar lá para acompanhar este lançamento oficial do Mundial Universitário 2016 no Estado de Goiás amigo você tem um abraço para mandar? manda um abraço para o pessoal para a arbitragem futsal goiano que sempre nos acompanha e que sempre bate um papo conosco nas transmissões assim como foi com a Renata Vasconcelos árbitro de futsal é uma polivalente uma árbitro polivalente que apita handball futsal feminino masculino onde coloca ela é uma das poucas árbitros que consegue fazer apitar várias competições diferentes assim como o próprio o Nelson Júnior professor e técnico do time da UFG e também árbitro de futebol que esteve conosco durante a transmissão da final dos jogos de futsal masculino e feminino mas também mandar o meu abraço para a Lucinete lá do bairro da Vitória que você nos acompanha também e a torcedora do Atlético dizendo a ela que vai dragão o recadinho que ela mandou para a gente através do nosso whatsapp pessoal e aí ela disse para mandar esse abraço então está dado o meu abraço também a toda a região noroeste que é a minha região região que eu amo muito aquela região noroeste de Goiânia o que mais cresce na cidade de Goiânia na verdade bom um abraço a todos vocês que nos acompanharam um abraço pessoal de Porá um abraço pessoal de Caldas Novas um abraço pessoal de Quirinópolis Santa Helena Nápoles inclusive um abraço pessoal da UFG pessoal do UFG Rugby que é a equipe de rugby da Universidade Federal de Goiás não esqueci de vocês não viu a gente ainda tem que se reunir para marcar aquela reuniãozinha para definir como é que a gente vai fazer para transmitir os jogos de vocês também os jogos de rugby lembrando que a UFG Rugby é a atual campeã universitária da modalidade na campeã brasileira inclusive um abração um beijão para vocês todos aí exatamente um abraço para todo mundo vamos embora? vamos lá então vamos embora um abraço a todo mundo e até amanhã e até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho